Diva, poderosa, linda, única e talentosa Ellen Rocha. Ah, meu amor, Marion vai causar em Éramos Seis. Marion vai causar. Eu já tô vendo você assim, ó. Já tô tendo ciricutico. Quero pra mim! O que a gente pode esperar de uma novela que vai dar uma saudade, né? Daquela questão das relações de família, daquela nostalgia, daquelas boas músicas. E, claro, mulheres também à frente do seu tempo, né? Porque Marion é uma mulher à frente do tempo, não é? Muito. Uma mulher que transpira liberdade. Ela é muito digna. Ela tem... E dança, né? Dançarina, dança machixe, dança samba, burlesco. E essa novela eu tô muito feliz, porque era um sonho fazer uma novela de época, né? Eu fiz ciranda de pedra, mas foi uma participação só. Então eu tô muito feliz, porque essa novela realmente tá no imaginário das pessoas afetivas, né? Porque realmente traz os valores da família, mostra todas essas tramas que a gente sente tanta saudade nesse romance, toda essa história tão linda. Agora você é tão nova. Chegava lá na década de 20, 30 e 40. O que que te assustou? Falou assim, meu Deus do céu, essas mulheres faziam isso? Não acredito! Você chegou a pesquisar um laboratório, alguma coisa assim que te deixou assustada? Assustada não. Mas assim, pra mim o que foi mais... Eu acho lindo. Os modos diferentes, a maneira de falar diferente, postura, né? Então fiz vários laboratórios, principalmente porque Marion é uma bailarina, né? Então é outro corpinho, é outro jeito. Mas assim, eu acho que o que foi mais difícil pra mim foi na dança. Que na dança, eu sei dançar gafieira. Samba de gafieira. E de repente desaprender a sambar. Porque aí você volta, é o samba antigo que vai se transformar na gafieira. Belinda! Aí eu falei, meu quadril tem vida própria, tem que segurar. E olha, queria que você convidasse os ouvintes da BHFM pra seguir. Então éramos seis a partir do dia 30, né? É, a partir do dia 30, a gente não perca, ouvintes da BHFM, um beijo enorme. Assistam porque tá linda. Agora assim, um passinho assim, como é que seria um passinho assim, bem sensual? Olha, olha só na perninha, né? Perninha? É assim, ó. Vai, me ensina, vai me ensinar, gente. Vamos fazer um chá aqui. Adoro Ellen Roche, Brasil! Um chão de estrelas, meu amor, sucesso! Obrigada!